Minha família, ela sempre foi muito humilde, muito simples, de condição de vida. Inclusive, quando meus pais engravidaram do meu irmão, meu irmão foi morar com a minha avó. Aí, com o tempo, meu pai e minha mãe engravidaram de mim. Todo mundo falou que eles ficaram muito felizes com a minha gravidez, tá? E sempre foi só nós três, igual eu disse, vivendo essa vida bem assim, na simplicidade. Aí, minha mãe começou a fazer um cursinho e eu comecei a ficar com a minha avó, a mesma avó que cuidava do meu irmão. Só que, com o tempo, a minha avó ficou um pouco depressiva, precisava de cuidar da saúde dela. Então, ela não podia cuidar nem de mim e nem do meu irmão. Então, minha mãe pegou eu e o meu irmão começou a morar pela primeira vez na nossa casa. Isso, eu tinha seis anos de idade e o meu irmão tinha onze. Até que um dia, a gente estava em casa de boa no computador e eu lembro que eu estava brincando, na verdade, no computador e o meu irmão sentou do meu lado. E ele me chamou para brincar com ele. E eu aceitei, claro, né? É meu irmão, cinco anos mais velho do que eu. E quando a gente começou a brincar, o meu irmão começou a partir para brincadeiras íntimas. Então, ele passou a abusar mesmo, sabe? Da minha inocência, da minha falta de entendimento. E fazia coisas com o meu corpo comigo que me assustava, que eu não gostava, que eu tinha medo. E ele sabia falar as coisas certas para fazer eu acreditar nas palavras dele. E teve outra vez também, que eu lembro que eu tinha chegado da escola e ele não tinha ido para a escola esse dia. E eu fui para o quarto, eu estava assistindo o vídeo no YouTube do meu YouTuber favorito. E ele foi para o banheiro, né? E ele ficou no banheiro e quando ele saiu do banheiro, ele veio para cima de mim, sabe? E ele queria, tipo, fazer eu fazer as coisas com ele e eu fui ficando assustada com aquilo. Graças a Deus, o meu pai chegou, né? E aí, o meu pai chegou e automaticamente ele foi para o banheiro e ele ficou um tempão lá no banheiro, sem sair, sabe? E eu decidi que eu não ia deixar mais ele fazer aquilo comigo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter outras reações, né? E meu irmão nunca mais, ele fez essas coisas comigo e eu comecei a ficar com muita raiva, muito rancor dele, né? Porque eu não entendia por que ele estava querendo fazer maldades comigo, por que ele queria me machucar. Eu não entendia o motivo disso. E isso foi me deixando mal, né? Até que quando eu fiz uns 13 anos de idade, eu conheci uma menina pela internet, uma amiga virtual. E aí, a gente começou a conversar e eu comecei a entender e descobrir com 13 anos de idade, ou seja, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 anos depois dos abusos, eu descobri o que que realmente o meu irmão estava fazendo comigo, o que que era aquilo, eu entendi o que que era sexualidade. Inclusive, eu comecei a me apaixonar por essa amiga virtual que me apoiou, que me ajudou, que teve do meu lado e automaticamente eu comecei a ver que eu gostava de garotas, né? Só que como eu descobri o que o meu irmão fez comigo e essa confusão sentimental também, começou a me trazer muita depressão. Eu comecei a ficar muito mal, eu comecei a chorar, eu precisava, parece que falar, tinha alguma coisa entalada na minha garganta. Eu fui ficando depressiva, fui ficando mal e acabei tentando me suicidar. E nessa de tentar me suicidar, a minha mãe percebeu que tinha alguma coisa errada comigo, que não estava legal e decidiu me apoiar. E ela veio, conversou comigo, perguntou o que que estava acontecendo e eu decidi contar tudo pra ela. E eu lembro que eu chorei muito quando eu contei pra ela o que que aconteceu. Eu fiquei muito abalada, sabe? E ela entendeu e ela decidiu pagar um tratamento psicológico pra mim, inclusive tem 10 meses que eu tô fazendo esse tratamento. E eu confesso pra vocês que eu tô bem melhor hoje, tô conseguindo lidar melhor com as minhas questões, com a minha vida. Meu namoro tá fluindo, normal, tem 10 meses que eu e minha namorada estamos juntas. Eu percebi que a minha mãe e a minha avó, elas mudaram com o meu irmão, sabe? E meu irmão, ele tá completamente perdido, ele é 5 anos mais velho do que eu, eu com 13, ele tá com 18. E ele tá usando drogas, tá perdido pras drogas, na verdade. E esses dias a polícia parou, tomou a moto dele. E eu sempre fico observando meu irmão e me perguntando, por que será que ele fez isso comigo? E eu não falo com ele, não tenho contato com ele, mas eu nunca mais tentei me matar, eu nunca mais quis me mutilar. E hoje eu não preciso mais tomar remédio pra minha ansiedade, eu consigo controlar minha ansiedade sozinha. Minha namorada também tá sempre do meu lado, me ajudando, me apoiando. E essa é uma história, assim, de superação, que eu consegui superar e eu desejo que todos que um dia passaram pelo mesmo com o irmão possam também se curar e entender que a culpa não é sua e você não pode carregar esse peso que alguém que colocou em cima de você. Oi, My Cat, tudo bem? Hoje, a reflexão que eu faço desse vídeo é, por que uma criança de 11 anos de idade tá assediando outra criança? Por que que acontece o assédio de uma criança pra outra? Ele tinha 11 anos de idade, onde ele viu? Quem mostrou pra ele? Quem ensinou? Será que essa criança também não foi abusada? Será que na casa da avó, um amigo, um filho de um amigo, alguém tentou fazer alguma coisa com ele? Mostrou vídeos pornográficos pra ele e apresentou a vida sexual muito cedo pra essa criança? Ou ele teve muita liberdade, ficava no celular muito tempo, acabou descobrindo isso sozinho, porque ninguém teve cuidado em vigiar o telefone? Vocês entendem que ele também foi deixado pela mãe e pelo pai e foi morar com a avó, que automaticamente é uma criação completamente ao contrário do que é um pai e uma mãe de verdade dentro de casa? Não que as vós não saibam cuidar, pelo amor de Deus, foi criado pelos meus avós, mas uma mãe e um pai traz uma estabilidade diferente pra vida dessa criança. Então, eu entendo que ele deve ter passado por alguma situação pra ele chegar no ponto que ele chegou de fazer isso com a irmã, porque ele também era uma criança e isso foi falta de correção de algum lado, entendeu? Mas ele foi sexualizado muito cedo e ninguém conversou com ele sobre isso, ninguém explicou os limites pra ele. Então, ele também provavelmente deve carregar uma culpa, ele também deve precisar de um psicólogo, ele também deve ter dificuldade de falar, de se pronunciar, de pedir ajuda, de explicar o que acontece dentro do sentimento dele. Ele provavelmente carrega essa dor, esse trauma que é da infância dele e, além de tudo, ele deixou traumas com terceiros, que no caso é uma irmã no qual ele poderia ter acolhido, né, ter acolhido ou ter pegado ela como amiga e acabou virando uma inimiga. E isso força um pouco mais ainda o problema dele, né? E, como ela disse no final da história, ele tá aí passando por várias dificuldades, envolvido no mundo das drogas e isso é nítido, que ele precisa de ajuda também, né? Então, eu fico muito feliz que essa irmã, que você que mandou essa história, tem se curado, tem se tratado, teve coragem de pedir ajuda pra sua mãe, mas eu acredito que o seu irmão não teve a mesma coragem que você e, provavelmente, ele deve ter passado por situações que você não sabe. E não tô defendendo ele, eu só tô querendo mostrar que ele também teve algum problema, porque uma criança de 11 anos não faz isso por maldade, ele faz isso realmente pra escapar, pra se defender, pra suprir alguma coisa, algum vazio que ele tem desde que ele é pequeno. Então, muito importante também a gente olhar esse outro lado da questão, tá bom? E se vocês passaram por isso, passa também, me manda sua história, me segue no Instagram, me manda sua história pelo direct, tá bom? Paula Balte, siga, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.